Música Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Você, apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Traga sua atenção para si. Para o seu corpo. Para este momento. O externo desaparece gradativamente. Porque agora você não precisa mais dele. Enquanto se prepara, perceba a sua respiração. Isso. Muito bom. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar. Que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando. E inspirando. Expirando. Isso. Inspirando. Expirando. 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 cada vez mais tranquila, calma, apenas perceba, muito bom, perceba o movimento da sua respiração, o movimento do seu tórax, do seu abdômen, inspirando, expirando, ótimo, este é o seu momento, nada mais existe, apenas você, e esse observar-se, isso, perceba o caminho da sua respiração, o ar que entra e que sai, o ar que entra e se espalha aí dentro, levando energia, levando vida para cada pequena parte aí dentro, cada tecido, cada órgão, cada célula, energia, vida para cada átomo, cada partícula do seu organismo, uma consciência corporal, cada vez mais ampla, muito bom, inspirando, expirando, profundo, profundamente, conectando-se com o seu corpo, conectando-se com a sua mente, agradáveis sensações, que se espalham suavemente, que te conduzem para um relaxamento, cada vez mais profundo, isso, perceba o seu corpo repousando, como é bom deixar-se levar com suavidade, com delicadeza, com leveza, agradáveis sensações de relaxamento, conforto, bem-estar, segurança, segurança, apenas perceba, mais e mais profundamente, muito bom, seu corpo quer relaxar, deseja relaxar profundamente, permita-se a esse relaxamento, as sensações de relaxamento percorrem pelo seu corpo, perceba diferentes partes do seu corpo relaxando, cada pequena parte, cada músculo do seu corpo relaxando, sensações que você gosta de sentir, uma leveza que você gosta de sentir, e como é bom, ah, como é boa essa sensação de relaxamento, permita-se, este é o seu momento, você pode, é claro que pode, entregue-se profundamente, a esse momento, entregue-se naturalmente, é tudo o que o seu corpo deseja, é tudo o que você precisa, relaxar, relaxar, relaxar todo o corpo, todo o corpo, sinta como o seu corpo relaxa, sinta cada parte relaxando, ótimo, muito bom, muito bom, muito bom, é isso o que você precisa agora, apenas isso, relaxar, relaxar profundamente, 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 o transe profundo, permite que seus sentidos se aguçem, tudo fica mais sensível, mais intenso, a hipnose devolve a você, o que já é seu, o poder, o poder da consciência, da lucidez, o poder de comandar sua vontade, de assumir a propriedade da sua mente, perceba o fluir natural, que envolve a sua mente, aguça seus sentidos, expande a sua consciência sem limites, aí dentro as possibilidades vão além do mundo real, além das convenções, você é o protagonista desse enredo, desse desenrolar histórico escrito por você, e tão melhor quando se sabe aonde está e para onde deseja ir, no mundo das ideias a realidade é maleável, mutável, a vontade tem poder, a sua vontade determina, o controle está na sua mente, e apenas nela, e a mente está sob o seu comando, é chegado o momento de dirigir a sua vida, faça acontecer, você pode, é claro que pode, profundo, profundamente, raso e profundo, o que é raso e o que é profundo aí dentro, até onde você quer ir, até onde está preparado para ir, raso e profundo, a profundidade te chama, espera a sua presença, é tempo de abandonar o raso, buscar o profundo, buscar a profundidade e ir mais longe, ir além do que jamais foi, tão profundo para encontrar a si mesmo, tão profundo para conhecer-se de outras formas, formas diferentes, formas ainda desconhecidas, até onde deseja ir, você quer, você deseja, seu mundo interno é o melhor lugar para se estar, o quão profundo é sua disposição, você pode mais, você quer mais, mais profundo, profundamente, o raso ficará para trás, a superfície deixou de ser interessante, busque o profundo, o mais profundo da sua mente, deixe-se levar, profundamente, muito bom, muito bom, permita-se a um mergulhar profundo, um mergulho para o seu centro, para tudo o que representa sua essência, sua realidade interna, a partes em você que talvez queira mudar, há tantas outras que gosta da forma como é, você poderá decidir, poderá escolher da melhor forma, conduzindo-se para a melhor direção, ocupando espaços, cada vez mais importantes aí dentro, pequenas mudanças, grandes mudanças, seu mundo interno ganha novos contornos, sua mente inconsciente, irá traçar diferentes estratégias, estratégias inteligentes, estratégias que visam organizar seu mundo interno, possibilitar o equilíbrio, a harmonia, é você direcionando suas escolhas, direcionando seus objetivos, você pode, gradativamente, muito bom, profundo, profundo, profundamente, a vida teve diferentes contornos, foi vivida de diferentes formas, desfrutada com mais intensidade em certas épocas, por vezes a vida escorre com rapidez, por vezes flui lentamente, por vezes temos mais controle sobre os acontecimentos, por vezes perdemos completamente, a vida é essa soma de possibilidades, soma de aprendizagens, experiências, vivências, a vida pulsa de formas esperadas, inesperadas, a vida pulsa aí dentro, com intensidade, com força, com vontade de ir mais longe, de querer mais, tanta vida foi vivida, tanto ainda há para viver, é tempo de fazer uma retrospectiva, buscar aí dentro diferentes momentos na sua história, conexões que lhes servem de suporte, de referência, tudo o que foi armazenado aí dentro, te pertence, permita-se, ir cada vez mais para dentro de si mesmo, profundamente, Diferentes fases da vida, mudanças, passagens, a vida transcorreu sob diferentes prismas, diferentes pensamentos habitaram sua mente, O que pensava antes já não faz mais sentido, o que nunca imaginou pensar agora é seu norte, pensamentos e sentimentos que se misturam, se dirigem para novas direções, corpo e mente ganham novas concepções, novas identidades a se formarem, o que o espelho te conta, o que você tem refletido em seu espelho, os reflexos se multiplicam, tantos reflexos já foram vistos, observados, apreciados, reflexos que continuam a reverberar aí dentro, um tempo para auto-reflexão, um tempo para auto-observação, perguntas, buscam respostas, e as respostas estão aí dentro, mais próximas do que imagina, permita-se, permita-se, muito bom, envelhecer, envelhecer, envelhecência, preparando-se para uma nova fase em sua vida, não é a primeira transição, muitas outras já foram vividas, superadas, ultrapassadas, preparando-se para algo, algo que está por vir, por certo, estar preparado é melhor do que ser pego de surpresa, estar preparado, torna a transição mais tranquila, mais lenta, mais natural, estar preparado te deixa mais tranquilo, você pode fazer tudo com mais naturalidade, pode dar um passo após o outro, sem precisar correr, estar preparado deixa tudo mais claro, há lucidez em suas escolhas, em suas decisões, em seus atos, estar preparado te mantém no comando, no comando, no comando de si mesmo, no comando do seu corpo, da sua mente, estar preparado é antever o próximo passo, o próximo movimento, e que bom, que bom que você pode se preparar, é claro que pode, muito bom, os anos passaram rápidos, os anos passaram lentos, independente de como foi, já não mais importa, importa o presente, o agora, como quer viver a partir de hoje, como quer viver amanhã, que relação irá estabelecer com sua vida, como quer cuidar do seu corpo, como quer cuidar da sua mente, como quer passar seus dias, importa as decisões que tomar agora, as escolhas que fizer no presente, começarão a construir essa nova fase em sua vida, esse novo momento, cheio de possibilidades, cheio de alternativas novas, basta olhar ao seu redor, basta procurar aqui e ali, atanto ao alcance das suas mãos, basta esticá-las, você pode, realmente pode, muito bom, muito bom, qual o sentido da sua vida, qual a direção que ela tomou até hoje, qual a direção que quer dar a partir de agora, do sentido para o encontro, que encontro você deseja proporcionar para a sua vida, hoje tem um encontro com a vida, ah, que interessante, um encontro com a vida, e onde será esse encontro, como pretende ir vestido, como pretende se preparar para esse encontro, um encontro com a vida, este é o seu compromisso, seu compromisso mais importante a partir de hoje, decisão de onde quer encontrar sua vida, talvez seja na sua própria casa, talvez seja no shopping, no cinema, no restaurante, talvez queira encontrar a vida no parque, na praia, ou na montanha, talvez queira marcar um encontro mais reservado, apenas você e ela, a sua vida está onde você determinar, onde você quiser, marque e ela estará lá, te esperando, esperando sua chegada, ela estará lá carregada de possibilidades, carregada de experiências, carregada de sabedoria, decida onde deseja encontrar-se com a vida, uma decisão que apenas você pode tomar, apenas você, esta é a sua vida, são as suas escolhas, este é o seu momento, envelhecência é uma passagem, todos precisamos atravessar pontes, todos precisamos nos deslocar de um lado para o outro, a vida pressupõe movimento, a vida precisa do movimento para continuar viva, dê um passo, e depois outro passo, os passos se seguirão, os passos te conduzirão, te levarão onde você precisa chegar, ao seu encontro, busque as razões aí dentro, as razões para se colocar em movimento, porque você pode, é claro que pode, muito bom. A bem da verdade, tudo o que importa é a travessia, é o ato de estar em marcha, onde tudo acontece, onde as emoções ganham vida, por certo, a vida é uma passagem, com um começo e um fim, não escolhemos nascer, não escolhemos morrer, mas escolhemos como iremos viver, escolhemos cada passo que damos, a direção que se toma, escolhas que estão ao seu alcance, escolhas que pode fazer agora, que pode fazer daqui a pouco, escolhas que fará amanhã e nos próximos dias, você pode escolher como a caminhada se dará, e toda a beleza está no caminhar, todo o prazer pode ser conquistado no percurso, a busca do prazer, o encontro com o prazer, o encontro com a vida, com a alegria, com a felicidade, muito bom. Seu esforço ganha a recompensa, seu esforço merece esse preenchimento, o recheio da vida é o prazer, a felicidade, o recheio que pode ser muito mais abundante do que imagina, mas por certo precisa ser buscado, precisa ser encontrado, o prazer simplesmente se coloca em lugares determinados e espera, espera o seu movimento, espera o seu deslocar-se até ele, e por certo não se nega, quando você o encontra, simplesmente se permite para o seu deleite, simplesmente o prazer quer ser apreciado, degustado, sorvido plenamente, o prazer quer ser extraído das entranhas de algo, quer ser colhido no pico mais alto, o prazer está à sua espera, anseia pela sua chegada, pela sua presença, vá, dê os passos que te levarão até ele, permita-se, você pode, realmente pode, muito bom, prepare-se para o que está por vir, vivendo, prepare-se para o que está por vir, sendo o que deseja ser, prepare-se para o amanhã, contudo, não esqueça o hoje, programe-se para o amanhã, mas não esqueça do programa que tem hoje, arquitete o amanhã, e não esqueça de usufruir o que foi construído até agora, o amanhã e o hoje podem dançar livremente, podem coexistir, podem alimentar seus pensamentos, suas emoções, ambos precisam ter seu espaço, ambos podem te preencher, realidade e expectativa, o que você é e o que você será, e você está vivo, estar vivo é tudo o que importa, com cinco anos, com vinte, cinquenta ou sessenta anos, o que importa é viver, e viver plenamente, viver intensamente, tudo o que a vida pede, é que seja vivida, e tão melhor, se for bem vivida, intensamente, tão melhor, se for temperada, com emoção, com prazer, com risos e alegrias, com felicidade e bem estar, tão melhor, se você estiver envolvido, comprometido com ela, envelhecer, é tão simplesmente, o ato de acumular dias, meses, anos, e tudo isso tem o peso que você determinar, leve ou pesado, envelhecer, é tão simplesmente o fato, de um tempo que transcorre, que flui de forma mais ou menos lúcida, mostra, que da jornada, muito já foi andado, muito já foi conquistado, por certo, há muito ainda por ser trilhado, a jornada, ainda tem muito a oferecer, ouvimos, que para o jovem, a jornada está no início, e para o velho, está no fim, não, por certo que não, apenas mostra, que um percorreu mais do que o outro, um, já foi mais longe do que o outro, contudo, o fim pode estar na mesma distância para ambos, o que importa o fim então, nada importa, tudo o que importa, é o caminho, e continuar caminhando, e continuar sua jornada, continue, continue, você pode, é claro que pode, muito bom, você está pronto para a realidade, pronto para viver na prática, o que foi desenvolvido aí dentro, pronto para extrair de si mesmo o seu melhor, sua mente está preparada, você está preparado, todo o ferramental interno, estará à sua disposição, aceite, acredite, saiba que é capaz, que pode, tudo estará disponível quando precisar, todo o ferramental interno, disponível, é capaz de fazer, o que precisa ser feito, a sua mente inconsciente, continuará trabalhando aí dentro, hoje, amanhã, e depois e depois, sua mente inconsciente, é extremamente poderosa, irá te auxiliar aí dentro, naturalmente, mantenha aí dentro, mantenha aí dentro, essas diferentes possibilidades, e elas continuarão a trazer, seus diferentes efeitos positivos, cada um no seu tempo, profundamente, muito bom, tranquilidade, leveza, bem-estar, muito bom, harmonia, equilíbrio, naturalmente, e enquanto isso, aos poucos e no seu tempo, você pode começar a se trazer de volta, voltando, voltando, gradativamente, você pode retornar para o real, retornar tranquilamente, perceba o seu corpo, perceba a sua respiração, respiração, isso, voltando, se trazendo de volta, tranquilamente, despertando, despertando, você, você fez um ótimo trabalho, por certo, obterá ótimos resultados, isso, muito bom, se trazendo de volta, voltando à consciência natural, despertando, despertando, voltando à consciência natural, despertando, muito bom, despertando,